Bem, na década de 70, eu conheci a lei do Gerson. O Gerson dizia, eu gosto de levar vantagem em tudo. Eu acho que isso foi muito prejudicial para uma geração toda. Então eu queria muita coisa assim, fazer surf, apaixonado pelo mar, e não tinha condições. Então eu fui se adaptando na minha vida. Eu me chutou, o Natan é o cara, é o cara. E eu nunca aprendi a surfar, mas sempre fui um apaixonado pelos mares. Tanto é que comecei a pescar. Opa, falei em pesca, se eu falei em pesca eu posso colocar isso aqui no vídeo, no grupo dos pescadores. Aí agora, depois dos 60 anos, avô já há 20 anos, eu resolvi fazer o kite. E encontrei esse instrutor, esse instrutor aqui, que é uma fera. Esse é o cara. E ele está mirando aqui com as aulinhas, aqui na Lagoa do Maruí, final de tarde. E isso aqui realmente é um paraíso, né? Com o paraíso do kite, que é o sol se cruzando, e a turma pelejando. E eu aqui, tentando aprender com este cara, que foi uma indicação do meu amigo Dudu, meu colega advogado. É uma das melhores indicações que ele fez. Porque o Natan é o cara. Olha aí, olha aí. Agora, o cara... Eu contratei o cara. Porque é o seguinte, a gente contrata o cara para o cara ensinar a gente. O cara começa a ensinar, aí depois ele começa a humilhar o aluno. Porque ele está navegando aí, sem segurar a barra. Sem nada. Sem nada. E eu aqui, tentando. Tentando, tentando. Mas eu consigo. Consegue, consegue. Já conseguiu. Agora eu já fui mais. Sua, filhos. Quando eu digo que você está me humilhando aqui, eu estou brincando. Porque você não humilha nem uma mosca. Você é uma pessoa maravilhosa. Agora, cara, você navega de mão solta, rapaz. Você é primo do bebê, é? Primo do bebê. Primo do bebê. Pois é isso aí. Ah, tranquilo. E a nossa live hoje... O cara disse lá na barraca do bebê? Que assistiu a nossa live. Que assistiu a nossa live e ficou massa. Ficou muito beleza. Ok. Então daqui é o Natan, gente. Aqui na Lagoa do Cauípe. Valeu, Natan. Valeu, bebê. Valeu, louro. Valeu, galera. Valeu, João da Galinha Caipira. Valeu, bebê. Valeu, todo mundo.